Uou, seja bem-vindo a Missão Musical, esse canal que parece zero quilômetros, mas já é rodado. Eu sou o Gabriel Camargo, consultor e manager artístico, e a missão de hoje é o quê? Vemos o que elas podem nos ensinar, através desse react de quem ensinou fui eu, de Mayara e Maraíza. Recado rápido, Gabriel, fala o que é esse colar no teu pescoço, qual é o significado? São três significados. Se alguém ia adivinhar qual é o significado, eu monto uma lojinha pra vender esse colar aí pra vocês terem um. Então, se você curte o bom e novo sertanejo, já deixa seu like, porque aqui Missão Dada é Missão Curtida. Nossa, ó, puxando muito do funk. Começo parece que é funk já. Foi proposital um cara tocando guitarra quando não tem som de guitarra. É, parece que é meio zoeira, ó. É, você viu a abertura do... Tá vendo? Olha a bateria, olha a bateria. Sim. Arranjo, clichêzão de sertão, né, Fonza? Mas eu tô gostando, cara. Sim, não. Funciona total. Funciona total. E a voz delas também é muito boa, né, cara? Sim. Elas cantam muito bem. Sim, é um duetinho bonito, né, cara? Nossa, olha esse reverb, cara. Que bonito, Fonza, na caixa, ó. Junto com... Nas músicas sertanejas agora, quase todas tem isso aí, cara. Eu acho que quem começou com isso aí foi o tal do Ale Gaiô. Inclusive, eu já fiz algumas vezes. Quem não segue tendências, né? Cara, outra coisa que eu notei, não sei se é isso que você vai falar, mas é que as duas estão sensualizando muito mais agora. Não sei se é porque elas já não estão mais tão gordinhas, né? Cara, será que o fato de uma mulher ser gordinha faz com que ela se sinta um pouco inibida de sensualizar? É, lógico. Você, mulher, fala pra gente. Comenta aqui embaixo se isso trava um pouco. Porque, cara, aqui é tudo homem. A gente não faz ideia assim. Então, ajuda a gente, amiguinha. Comenta aí embaixo. Uma outra coisa que eu achei legal é que, primeiro, aí tem duas, tem o lado bom e o lado ruim da gente falar disso. Elas estão totalmente fora da zona de conforto delas. Cara, como que é clipe de sertanejo? É filmagem ao vivo de DVD. É filmagem ao vivo de DVD. Então, o que acontece? As músicas, elas têm o que eu chamo de propósito artístico ou propósito musical. Cada música, ela existe, um artista trabalha uma música pra um propósito. Então, se você quiser, por exemplo, ter um jantar romântico, vai ser pouco provável que você ouça Legião Urbana pra isso. Sabe? Porque é outro propósito. O sertanejo, ele tá muito atrelado a show. Ele tá muito atrelado a entretenimento, a... O espetáculo ali de você tá no show mesmo. Então, geralmente, os clipes de sertanejo não têm um storytelling. Não têm uma historinha acontecendo. Storytelling é quando tem uma narrativa. Aqui até que tem, mas assim... Eu quero dizer, não tem uma história construída com personagens e tal. Então, você pega funk, por exemplo. É raro você ver um clipe de funk que seja cenas de shows. Geralmente, são cenários construídos pra aquilo ali. Porque cada música tem... Ana Vitória é outra... Aliás, tem um react da Ana Vitória que a gente fez aqui. Enfim, cada estilo musical serve a um propósito dentro do movimento social. E aqui, elas tão fora da zona de conforto. É porque elas não tão fazendo o clichê de ser uma filmagem de um show dela, de um DVD. Isso tem de sobra. Elas tão fazendo um clipe diferente. E eu notei elas um pouquinho, em alguns momentos... Sabe aquilo que a gente falou no da Ana Vitória? Dela, opa, peraí que eu não tô no meu conforto. Elas tão legais pra caramba. Mas, às vezes, em algum momento ou outro, pelo menos na minha percepção, você vê que ela tá... Olha isso, look muito de funk. Outra coisa muito, muito legal que a gente sempre fala aqui é a questão da identificação. A letra toda tá construída em cima de uma coisa que se chama situação relacional. O que é situação relacional? Você, na sua vida aí, cara, você já passou N situações, mas existem algumas situações que são genéricas. Então, por exemplo, você vê o seu ex ou a sua ex com outra pessoa. Isso é muito comum. É muito comum. Então, elas tão tratando de algo que é comum pra muita gente. Isso é uma das coisas que faz com que o sertanejo consiga se alastrar pra muita gente. Porque o sertanejo trabalha questões que são genéricas, né? Causa muita identificação, né? A situação. Fora que aí tem o lance do sertanejo tá atrelado à dança, à balada, que aí a música tem que ser mais rítmica. Se a gente pegar o sertanejo antigo, não tem nada de rítmico naquilo. É puramente melódico. Cara, protagonismo feminino é uma outra coisa muito legal também, né? Se a gente pega as músicas antigas que mulheres cantavam, o eu lírico era masculino. Você vê que a mulher, até quando ela se expressava na música, ela cantava como se fosse um homem cantando. Hoje, você vê a nova leva, Nayar Zevedo, Mari Maraíza, Simone Simari, enfim. Elas trazem, até Paulo Fernandes mesmo, no clipe de Traidor, ela traz o eu lírico feminino mesmo. E isso vai muito ao encontro do movimento do feminismo, de ter essa liberdade da mulher poder se expressar e dizer. E olha só, tipo, essa situação de, ah, você tá com o meu ex, mas quem ensinou fui eu. Me parece muito uma cabeça feminina. Aqui, ó, aqui eu sinto que elas estão um pouquinho mais perdidinhas, ó. Na hora de encenar algo que não é puramente musical, ó. Esquema eletrônico na música, né? Cada vez mais, os instrumentos virtuais e as coisas eletrônicas estão tomando conta das produções. Sim, os estilos vêm convergindo, né, pro eletrônico. Pro eletrônico. Então é isso aí, amiguinho. Deixe a sua sugestão de React aqui embaixo. A gente dá preferência pros que vão sair ainda. Então, se você souber de algum lançamento que o artista que você gosta vai fazer, comenta aqui que a gente pega pra fazer React e extrair coisas legais. Nós vemos no próximo vídeo. Mas antes de você sair, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu comentário, dá um like no vídeo, compartilha. E é isso aí, valeu. Então, mas eu não entendi o negócio. Tem a Mayara e a Mara ali. E a Isa. Faltou a Isa, né? Só tem a Mayara e a Mara. Tem a Mayara e a Mara ali. Ah, é.